e atingir metas vamos ver aqui um recurso bastante interessante do excel que é como você atingir uma meta por exemplo eu vou criar até já vou renomear essa planilha aqui embaixo para atingir meta tá atingir meta e eu vou criar aqui em cima uma tabelinha digamos que você quer comprar uma casa tá o valor da casa aqui vou colocar o valor que você vai dar de entrada esse valor vai ser em percentual ok a e aqui então o valor desse desse percentual e aqui então nós temos o valor valor financiado financiado tá a digamos então que essa casa custa 200 mil reais ok 200 mil reais de entrada então você vai obrigatório você dá 30% de entrada tá então pelo menos 30% de entrada você precisa dar pra gente saber o valor aqui ó né então sinal de igual basta que eu pego o valor da casa e eu vou multiplicar ele pelo percentual como já está em percentual posso simplesmente multiplicar ok aqui está então vou pegar esses dois valores vou colocar aqui em formato de moeda né então está se uma casa de 200 mil reais você precisa dar pelo menos 30% de entrada no mínimo que corresponde a 60 mil reais e o valor então que você vai precisar financiar como é que a gente faz a gente pega simplesmente igual pegamos o valor da casa menos o valor de entrada ok então você vai precisar financiar 140 mil reais então a partir de agora você sabe que se eu colocar aqui uma casa de 105 opa uma casa de 105 o modo de edição cara uma casa de 150 mil então o valor de entrada fica 45 mil reais você vai precisar financiar 105 mil reais pois bem aqui em cima na guia fórmulas tá nós temos aqui ó se você lembra muito bem você lembra muito bem que nós já vimos isso é o recurso rastrear dependentes ou precedentes precedentes ele mostra quais valores foram utilizados para se chegar a esse aqui então ó para chegar no valor de 45 mil reais foi utilizado o valor da casa com o percentual de entrada perfeito perfeito deixa eu remover setas o valor financiado também eu tenho precedentes o valor financiado foi pego o valor da casa com o valor de entrada e digamos o entrada eu tenho tanto dependentes como precedentes não tem só dependentes então aqui ó então aqui ó o 30% foi utilizado para se chegar o valor de 45 mil reais né já aqui ó rastrear dependentes e precedentes o 45 mil reais foi utilizado para se chegar no valor de 105 mil e ele também foi utilizado ele ele foi a nós chegamos a esse valor né utilizando 150 mil e o valor de entrada deixa eu remover todas essas setas deixa eu remover todas essas setas isso que é importante porque digamos olha só a seguinte situação tá olha só a seguinte situação o valor da casa é 150 mil reais então você precisa da de entrada obrigatoriamente no mínimo 30% valor 45 mil reais que seria o valor de entrada que corresponde a esse percentual e você deve financiar se você deseja essa casa 105 mil reais só que analisando lá no banco o seu crédito digamos assim quanto você ganha você não consegue financiar 105 mil reais você só consegue digamos financiar sei lá 90 mil reais tá 80 mil reais então como é que a gente faria ou você vai ter que pegar uma casa de menor valor ou dá um jeito de conseguir mais uma entrada correto então aqui em cima na guia dados nós temos tá aqui ó teste de hipóteses e aqui nós temos o atingir meta que é um recurso bem facilzinho do excel ó são apenas aqui a três linhas tá definir célula que célula que nós desejamos definir esta célula aqui correto porque aqui é o valor financiado que eu vou ter que modificar para qual valor bom o banco lhe disse que você só pode financiar sei lá vamos colocar aqui 80 mil reais 1 2 3 80 mil reais mais do que isso você não consegue financiar por conta da sua renda tá então é o seguinte aqui ó alternando célula nós podemos escolher então ou nós vamos pegar uma casa de menor valor então vai ter que procurar uma casa de menor valor não pode ser 150 mil reais ou então você vai ter que aumentar o valor de entrada como eu não consigo nesse momento aumentar o valor de entrada isso aqui que eu tenho então nós vamos então dar um jeito de valor da casa e eu vou ver de até quanto pode ser essa casa então eu clico aqui e vou dar um ok prontinho ele já refez um cálculo aqui automaticamente por isso que atingir meta status do comando de atingir meta tá o valor de destino então agora ficou 80 mil reais ou seja você pode financiar 80 mil no máximo que é o que o banco lhe fornece então você vai ter que pegar uma casa de no máximo 114.285 reais tá então logicamente que agora baixou os 30% é claro se for analisar antes os 30% eram 45 mil né então você poderia jogar aqui ok então digamos agora eu posso dar mais eu posso dar 40% de entrada vamos ver que dá os 45 mil reais então agora fechou aqueles 114 e o financiado veio para 68 então você poderia aumentar aqui o valor da casa né então sei lá vamos por uma casa aqui de 130 mil um dois três aí está vejando os 30% ó mas já não daria ó né porque daí o valor financiado seria 31 mil mas eu tenho 45 mil para dar então vamos por 35% ó aí está então daria nesse caso você analisando aqui né se você pode dar os 45 mil mais 500 reais tu consegue então 35% no mínimo 30 e você consegue financiar 84 mil e 500 tá diferente dos 80 ali mas então você poderia ir mexendo então isso atingir meta então vamos colocar uma situação diferente aqui tá eu vou voltar aqui para os 200 mil ok 200 mais um zero aí está 30% de entrada tá só que nesse caso agora aqui ó você conseguiu lá e o banco vai te financiar 100 mil então 100 mil você consegue tá então vamos lá teste de hipótese atingir meta então analisando esse valor aqui para valor de 100 mil agora então vamos ver o percentual de entrada quanto é que você quer ou seja você quer essa casa de 200 mil tá essa aqui você quer você é sua mulher aí ou você é seu marido então você quer essa casa aqui você sozinho sozinha é um apartamento não sei você quer então vamos ver eu vou dar um jeito de levantar mais valor de entrada quanto é que eu vou ter que dar de entrada de percentual ok prontinho então nesse caso vai ter que dar um jeito de conseguir se o banco te financia só 100 mil tá vai ter que conseguir 50% de entrada vai ter que conseguir mais 100 mil reais então isso é o atingir meta então você pode fazer isso aí para comprar um carro né e é basicamente isso que as financeiras usam claro dentro do sistema deles mas o excel também permite fazer isso aqui ok então é isso aí o recurso de atingir meta bem interessante bem legal se trabalhar então espero que você tenha gostado veja você no nosso próximo tutorial tchau 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 tchau